Comissão Nacional Timor-Leste para o Nesco Serviço Amuto com Secretaria de Estado Arte e Cultura o apoio à autoridade local e após o Administrativo Viqueque, Município Viqueque a validação dados patrimônio cultural para uma lista e após o Administrativo Viqueque Vila sexta semana para conservar a cultura timorneana. A atividade realizada também tem suporte ao Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura. O objetivo principal é o recolhimento de dados para atender quantidade de luz não existe, não existe o rismo, não há os objetivos, não há os objetivos, não há eles, não há os objetivos, não há os objetivos de vida, mas também há os objetivos de elementação sagrada, não há os objetivos de sono, então precisamos identificar os objetivos de forma que não há os objetivos. Administrador Posto-Administrativo Viqueque Vila Antônio Grigório Hattetan e a parte se coordena o Unesco no Ministério Competente a tu completa dados humanistas e a sucrua neve se dá completa. A gente tem contato com o Ministério Relevante para usar técnico e a gente tem que fazer tudo e se a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a sucrua, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Sefe Sucuma, que Hermane Zilduranzel considera, programa de actividades também o governo que facilita a Tuhari Rikas Umbalisan e a Sucu Sanolo e a posto administrativo Viqueque Vila. A gente tem que fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Mas a oportunidade é que o governo Tuhari Rikas Umbalisan e a gente vai receber isso e a gente vai agradecer a Tuhari Rikas Umbalisan. Eu tenho certeza que o dia que o dia é que eu sou o que é um dia. A gente me tem que ver com a gente, eu tenho certeza que as pessoas, eu tenho certeza que a gente reconhece e valoriza o que eu tenho tradição. Posto administrativo WKK e a Suku Sanolu, no aliança em Nulu, Ressinrua, quando a população Rihunhat atu situ Ressin Não ia um alisão Hamotuk atu Stolo Abraão Amaral, Zuvial da Costa Ziamen